O que é que agora vos faria felizes? Passar a mãe Fazer o que? Passar a mãe Abraçar a mãe E dar as flores da mãe E dar-me beijinhos E brincar com a mãe E gosto de brincar com o pai Para sermos isto Qual é o desenho animado que vos faz mais rir? Os malucos Os gatos malucos O que é que vos deixa irritados? Hummm Não sei Se vocês tivessem um restaurante Que comida é que serviam? Batatas fritas Eu servia Batatas fritas E frango E tu Vasco? Que tipos de sons vocês gostam? Eu gosto de Eu gosto de Eu gosto de Um 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 Se fossem um animal, qual seriam? Um morceco, ele seria um gatinho, então eu vou chamar de cantinho. O pai é como? Tens picotinho, uma papa, é maluco, as bichas, está assim sempre o mostro. E a mãe é como? É mascota, é giro e é xilão também. E mais? E mais, ele tem mais puxas roxas. Sapato alto, de botas, três, para mim é, está no meu coração, no fundo do coração. Também o meu, também no meu. Vocês têm quantos irmãos? Dois, três, três, a contar com o Fábio. Então? A mãe é giro, é muito fofinho, é um ursinho. O Fábio. O Fábio. O Fábio. É grande. É grande. É grande. O Fábio. O Fábio. O Fábio. O Fábio. O Fábio. E o Vasco é muito amador. Gostas dele? Sim. E eu gosto mais da mana. Está no meu fundo do coração. Já toma até do terminio. E faz caras malucas. Faz lá uma cara maluca Os dois Agora tem que dizer uma coisa que a mãe diz sempre A mãe faz como os miminhos Faz lá o vosco E mais A mãe dá beijinhos Aonde? Na bolsicha E o pai? O pai dá na bolsicha e ele tem picos Vocês gostam de ajudar as pessoas? Eu gosto Eu gosto também O que é que ajudam as pessoas? Eu ajudo a amar a cozinha Eu gosto mais de pichear com elas Ajudar as velhotas Ajudar a levar a louça Ajudar a regar E tu, Vasco? Eu gosto mais de brincar Deu peito Deu peito Ajudar a beijinhos Ajudar a beijinhos Ajudar a beijinhos